Fala galera, Rolso Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com o Ipo Giga de frente com o Ipo Rex. Parece que vai ter uma batalha, então já é começo aqui do vídeo. Eu tava procurando o Ipo Giga que era o último que ia aparecer aqui no canal, né? Que faltava ele pra aparecer aqui no mapa e parece que o cara pegou ele aqui. Olha o tamanho dele, ele tá de frente com o Ipo Giga. Caraca, o T-Rex no caso, né? Será que vai rolar? Será? Vou observar aqui, ó. Ih, ele deu a volta. Ele deu a volta. Ih, vai rolar. Ele tá gritando. Nossa, Ipo Rex versus Ipo Giga. Eles tão fazendo a voltinha. Nossa, olha que louco, olha que louco. Olha que louco. Foi pra cima, foi pra cima. Mordeu. Nossa, eles tão batalhando mesmo. Essa aí é real. Caraca, Ipo Giga versus Ipo Rex. Quem será que vai vencer? Estão se mordendo. Nossa, será? Eles tão lutando bem, tipo, com honra mesmo, galera. Eles fazem a volta. Tipo, vão pra cima. Caraca, tá sinistro, galera. Tá sinistro. Quem será que vai vencer essa batalha? Pelo menos eu não tô vendo nenhum dos dois machucados. Tipo, muito ferido, assim. Nossa, derrotou. O Ipo Giga derrotou o... Nossa, ele derrotou aqui, ó. Ixi, vou até travar aqui agora. Caraca, ele derrotou o Ipo Rex. Ipo Giga versus Ipo Rex aqui. Caraca. Muito sinistro. Sério. Sinistramente sinistro. Caraca. Beleza, vou deitar aqui agora. Vou até dar um grito de vitória. Coitado do Ipo Rex. Mas ele tentou, né? Vocês viram que a batalha deu até que parelha. Eu não sei mais ou menos quanto de dano o Ipo Giga sofreu. Tem que ver também que o Ipo Rex pode ter sofrido sangramento, né? Porque o Ipo Rex, ele não dá sangramento. Ele só fere. Como vocês já viram na batalha, né? Deu o deespino mesmo contra o Ipo Rex. E quando ele acertou a gente, ele só feriu. Ele não deu sangramento. Então provavelmente ele fez a mesma coisa com o Giga, né? Não tem como dar sangramento com ele. E bom, vamos ficar deitados aqui. Esperando um pouquinho e recuperando, né? Vamos ver se vai aparecer alguém. Algum outro. Tá vindo um Giga ali, ó. Ele tá meio querendo treta, parece. Ainda tá o Rex caído aqui. E o Giga aqui do lado. Caraca, olha essa batalha, velho. Olha essa batalha, pessoal. O que vocês acham? É épica ou não é? Pode falar aí. É épica ou não? Claro que é, galera. Red tag épico. Ipo Giga Épico. Eles tão comendo aqui a cracaça? Vão comer também. Vamos lá, vamos ajudar. Parece que esse Giga ele tá de boa. Vamos comer tudo aqui, né? A gente tem que comer o que ficou pra trás da carcaça. Se alimentar. O bom é que a gente limpa aqui, né? Eu tô muito ferido já, galera. Eu tomei aquela mordida do Ipo Rex. E falando do Ipo Rex, ele tá lá, ó. Ele voltou. Ele vai querer revanche? Acho que não. Será? Olha lá se encarando. Se encarando, galera. Será que vai rolar? Ele tá se encarando, parece. Então, eu vou dar uma mordida aqui, ó. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu acho que ele vai só comer aqui a carcaça dele. Ih, tá vindo. Olha isso, galera. Ah, ele sentou. Tá. Olha aqui, sumiu. Ah, o Ipo Giga sumiu. Foi abduzido. Foi abduzido. Esse cara vai vir com algum outro? Ih, e agora? E agora, pessoal? E agora? Olha que da hora, velho. Muito bonito. Sério. Ele é lindo. E presenciamos aí um Ipo Giga versus um Ipo X. Que foi épico aí na batalha. Não sei o que eles vão fazer agora. O que aquele Giga tá fazendo também? Não sei. Peraí, eu vou ver alguma coisa aqui. É um Galimimus? Acho que era um Galimimus. Não sei. Não tenho certeza. O Galimimus aqui, ó. Vou gritar pra ele. Gritei pra ele. Ele não se assustou. Não se assustou com a minha presença. Vou dar um grito aqui, então. Haha. Cara, eu acho que ele ia me morder, velho. Sério. Agora, por um segundo, eu achei que ele ia me morder. Olha, que bonitinho, galera. Que bonitinho. Ficar em volta aqui, ó. Sentar do lado. Ficar de boa aqui, junto com ele. Observando a paisagem, né? Olha, ele se levantou. Ih, e agora? O que que tu vai fazer? O que vai fazer? Será que ele vai... Será que ele vai sair? Não saia. Fica com nós. Vai ser abduzido. Galera, eu acho que ele vai ser abduzido. Se liga. Se prepara. Será? Ele tá indo pra cima já, ó. Ele tá indo pra cima. Ele tá indo pra cima, velho. O que ele tá fazendo? O que que tem lá em cima? É a nave vindo te buscar? Olha ele. Olha pra cima. Veio louco. Caraca, é muito épico. Olha isso. Tá gritando. Ele tá correndo. Tá olhando pra cima, correndo. Tem alguma coisa... Nossa! O que que é? Usar ele e devolver o giga. O que que é isso? Iiii... Iiii... Ah, eu achei que ia rolar agora. Eu já... Meio que foi pra cima. Vocês viram? Os aliens devolveram o giga, velho. Haha. Ah, essa foi boa. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Caraca. Totalmente inesperado isso. Brotou do céu o giga. Iiii... O que que cê... Tô se olhando, ó. Tô se encarando aqui. Não, deitou. Sumiu. Abdução de novo. Foi abduzido de novo aqui agora. O que que tá acontecendo? Abduções. Casos... De abduções aqui no The Island. Iiii... Tá vindo um puerto agora. Será? O que rola? Eu queria ver um Rex versus puerto até o fim. Não sei se ele... Talvez ele consiga derrotar, né? Não sei. Ó quem voltou. E tá trolando aqui ainda. Sumiu. Cara, volta e some. O que que tá acontecendo? E tá vindo um puerta sinistrão pra cima. Calma aí, puerta. Calma aí. Será que vai rolar? Alguma coisa? Ele tá tentando chutar ali. Vamos atacar ele. Vamos atacar ele, então. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Agora. Mordi. Aí, ele vai dar rabada. Cuidado. Morde, morde, morde. Morde ele, morde ele. Morde, morde, morde. Volta, volta. Cuidado. Cadê os ribos? Os ribos só tão observando ali. Nossa, será que vai rolar aí o pisão? Tem que cuidar o pisão dele. Os caras tão só supervisionando, né? O outro fica sumindo. Ele é abduzido e volta. Ó, derrotou. Nossa, derrotou um giga. Tentar pegar aqui, ó. Pera aí. Dá a voltinha. Agora. Agora. Morde. Agora. Morde de novo. Ai, corre. Nossa. Ó o pisão, ó o pisão. Já tava dois quilômetros dele, ele deu o pisão. Pera aí, pera aí. Fazer a volta aqui. Ameaça ele, claro. Pitar pra ele, mostrar quem manda. Corre, corre, corre. Toma, morde. Ó o Ipujiga lá. Ipujiga tá vindo. Ipujiga tá vindo, não tá vindo. Tá vindo ou não tá vindo, não sei. Morde ele, morde ele. Morde, morde. Tá vindo os dois agora. Vai morder ou não? Uma rabada e deitou o Ipujiga. Caraca. Deitou com uma rabada, véi. Uma rabada. Sobreviveu nada. Cara, o puerto é muito sinistro, véi. O puerto é muito sinistro. O outro lá ficou... Nossa, o que que houve? Nem entendeu o que aconteceu, né. Tô chutando ele agora, tô chutando. Morde, 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 morde. Morde. Ih, tu sem estamina. Tu sem estamina, tu sem estamina. Corre, corre. Ó, eu vou fugir daqui. Caraca, o Ipujiga aí... Aí meio que parou e tomou uma rabada. Deu nem tempo dele pensar. E nem sobreviveu. Mas caraca, muito louco. Olha aquele caído, ó. Agora tá a carcaça do Ipujiga. Não lembro de eu ter visto uma carcaça do Ipujiga, véi. Agora tem aqui, ó, em primeira mão uma. Tem aqui, ó. Em primeira mão e tá vindo ele de novo lá, ó. Ué, ele vai pra cima lá mesmo? Ou ele vai só comer? Eu acho que ele vai só comer. Deixa eu me afastar aqui. Calma. Ó os dois ali. Tô se observando. Caraca, rolou um fight ali ainda. Olha ele gritando, cara. Muito épico. Sério, muito épico. Ele tá indo pra cima, tá indo pra cima. Vou gritar também. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. E agora? Ipuj versus puerta. Marraba... Ha, ha, ha. Esse Ipuj aí tá meio noob também, né? Ai, caraca. Quase que eu fui pra cima. Eu tomou uma rabada de novo e já era. Nossa. Mas vocês podem ver então que o porta é muito forte. Derrota com uma rabada o Ipuj. Uma. Até os Toxics são mais fortes que eles. Que no caso os híbridos, né? Os Toxics... Tipo... O Toxigiga. O Espino lá de água. São até mais fortes que os Ipuj. Caraca. Grandes revelações aí. Bom, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Deu umas travadinhas agora. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu mostrar tudo agora. Que apareceu. E por tudo, tudo nos vídeos anteriores também. Se você não viu, por favor, confira na playlist aí final. Na playlist, no caso, aqui no canal. E também no final aí do vídeo vai ter alguns outros vídeos pra vocês acessarem e assistir também. Beleza? Então é isso. Olha o Ipuspino vindo aqui. Só foi eu me despedir que ele aparece. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vitei pra ele. Eu andava mordido e já era. Ele tá indo pra cima do... Nossa, tá indo pra cima. Tá lá dentro da água. Tá mordendo, tá mordendo. Já era. Não sobreviveu. Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui.